Mais perto, peço, meu Deus é Ti E linda que seja a dor que me enviou a Ti Ei, Senhor, o santo é mais cedo, peço, meu Deus é Ti Ei, Senhor, o santo é mais cedo, peço, meu Deus é Ti Ei, Senhor, o santo é mais cedo, peço, meu Deus é Ti Ei, Senhor, o santo é mais cedo, peço, meu Deus é Ti E o santo é mais cedo, peço, meu Deus é Ti E aí